Para garantir a sede de Natal, não há como escapar das filas, nem dos altos preços. Para levar para casa frutas cristalizadas, por exemplo, bastante procuradas neste período, o consumidor paga mais de R$ 3,00 por 200 gramas. As nozes, então, chegam a quase R$ 15,00 e a embalagem tem apenas 130 gramas. Já o panetone apresenta preços variados. De acordo com a marca, é possível encontrar até por R$ 7,00. Assim, também é com o vinho, que custa até R$ 8,00. Já o presunto tender é um dos mais salgados, R$ 39,90 o quilo. Muito caro, as coisas estão muito caras. Para garantir sabor à ceia sem esvaziar os bolsos, esse economista recomenda. Todos os produtos que compõem a ceixa natalina, a tendência é crescer. Então, cabe ao consumidor procurar alternativas. Alternativas de como compor a sua ceia. Procurando pesquisar em determinados supermercados que tenham a diferença de preço que dá para sentir no bolso. De fato, abrir mão da prece e andar um pouco mais é uma receita para conseguir uma mesa farta neste Natal sem gastar tanto. Em alguns supermercados, o consumidor encontra até promoção do prato mais tradicional do Natal. O quilo do peru sai por R$ 13,28. E a opção de ave ainda mais barata, até R$ 8,28 o quilo. Já para quem está disposto a pagar um pouco mais para poupar trabalho, o quilo do peru desossado e recheado pode ser comprado por R$ 17,90. E se a família é grande, também há como economizar. Da hoje eu ganhei um peru de banho muito cedo. Precisou nem comprar? Não, eu já tinha comprado e ganhei outro. Já para quem não ganhou o peru de presente e sai do supermercado sem conseguir comprar tudo o que desejava, pode compartilhar o que há de mais saboroso no Natal. O Natal feliz é a presença da família, né? Os amigos. Obrigado. Obrigado.